Tem coisa pior do que você se olhar no espelho e se achar gordinha? Ai, é uma gordurinha que incomoda aqui, outra ali. No final das contas, não tem nada bom, não é verdade? Gente, tem que ficar feliz, tem que se sentir bonita, tem que ficar magrinha, tá? Vem pra SETICLINE. Dá tempo, você pode, você consegue. Com a SETICLINE é muito mais fácil. A SETICLINE tem tudo pra que você realmente fique bonita. E eles prepararam uma programação de inverno, tá? Na época boa pra você cuidar, porque agora a gente tem mais fominha e acaba engordando uns quilinhos. E essa programação é o máximo. Olha, você vai contar com uma equipe completa de nutricionistas, médicos, avaliadores, professores, fisioterapeutas. Tudo pro seu bom desempenho. Então, presta atenção. Se você tá sentada, aproveita agora essa promoção e ouça bem o que eu vou te contar. Programação são dois meses de ginástica com oito modalidades, dois meses de aparelho eletrônico. A SETICLINE realmente tem aparelhos avançados, com muita tecnologia pra enrejecimento e emagrecimento, tá? E você ganha de presente 12 sessões de tratamento pra gordurinha localizada e com acidez. Então, é pra combater tudo aquilo que incomoda a gente. Pode vir pra cá que você vai ficar bem bonita. Isso também inclui massagem e bronzeamento. Gente, a massagem modeladora é uma delícia. Sabe por quanto? Só duas parcelinhas de R$59. É isso mesmo. Duas parcelinhas de R$59 pra você ficar em forma, pra você poder olhar no espelho e falar assim Eba, tô bonita, não tem nada que me incomoda. Então, vem. E ó, só que pra você ter direito a isso tudo, você tem que fazer sua reserva. Tem que ligar agora, porque só as 50 primeiras pessoas vão poder participar dessa programação. E o telefone é 5051-1144. Eu vou repetir. 5051-1144. Chega de fugir do espelho, de sair correndo da balança. Vem pra Estetic Line e entra em forma. Aproveita o inverno que dá mais fominha pra queimar essas calorias aí que a gente acaba comendo a mais. Vem se cuidar com a Estetic Line. Vem.